Depois da polêmica dos fotossensores e de Goiânia ficar sem a fiscalização desses equipamentos por completo, desde o mês de abril, a empresa que venceu a nova licitação instalou o primeiro deles aqui no cruzamento da avenida T9 com a avenida 85. Segundo a SMT, nesse primeiro lote, os equipamentos serão colocados em toda a avenida 85, na T63, na avenida Universitária, na avenida Santa Maria e também na marginal Botafogo. Ainda de acordo com a SMT, o poder de alcance desses equipamentos é bem maior do que o dos antigos. Só que eles só vão começar a multar depois que passarem por uma vistoria do Inmetro.